Neto Santana O teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que eu fiz Mas sem palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você que se escondeu de mim Não sei por que Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Ai tem medo de contar E tem medo de contar Não sei por que seu amor Eu pergunto A pensar Sem palavras que там A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Um sentimento que só teu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Na hora de amar Na hora de amar